Vem do Braille! Vem do Braille! Vem do Braille! Partiu mais um rolezinho daquele modelo Sentindo o boi tu agora Ah, cachorro! Braille, como de costume Hum, ta moiado! Ta moiado! Ta moiado! Ia dar um grauzinho ali E vai ta vindo polícia lá atrás Então é melhor deixar quieto, né cara? Não vamos provocar Rolezinho sentido oituva Ah, moleque! Paraquedismo que fala, né cachorro? Que Deus nos abençoe mais este rolezinho Tamo em 3 botos hoje Ninja 250 Ah, vai ter rachinha G1, velho! Nossa Senhora! Hoje vai da pra zoar no rolê até umas horas Ninjinha dá pau a pau com a XTF, vai! Dá pra nem brincar gostosinho hoje Vamo que vamo! Vamo que vamo! Sentindo oituva Paraquedismo É! Achou o rolezinho top lá, viu? Esperar eles virem ali Esperar eles virem ali Vai que vai! Taca le pau! Pegar rodovia e enrolar o carro Até que enfim Voltei pro rolei Ah, moleque! O que vamo, né cachorro? Sentindo oituva depois daquele grauzinho de lei Ah! Falhou lá no poço Pai aqui sai um, né? Vamo que vamo, cachorro louco! Taca le pau, doidão! Ah! Doidão! Tomara que o microfone esteja bom Porque de vez em quando ele tá rasgurado Ah! Eita menino! Vamo na volta, né cachorro? Vamo atrás dos caras, véi! Ihhh! Na volta da ninjinha! Vamo atrás dos caras, véi! Na volta da ninjinha! Agora vai! Ah! É pau! É pau! É pau! É pau na ninjinha! Ah! Uh! Uh! Uau! Uh, uh! 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 O que que ele é você é o que fala? Se inscreve no canal lá também do Rafael Piloto É cachorro Deixa pra direita Uhuhuhuhuhu Uhuhuhuhu Colezinho top, rapaziada Pô, esqueci minha bateria É, é, reserva lá em casa, mano Ai, 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 ai Espero que tem pra fumar todo o rolê pra vocês Aí Vamos na bota 10 e 1, cachorro Ah, doidão Manijinha, manijinha Manijinha, manijinha Manijinha, manijinha Manijinha, manijinha 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 Ai, caralho A água é louco, mano Colezinho top, hein, cachorro Você tá doido Estamos agora aqui na Castelo Branco No sentido interior Aqui agora só retona Até chegar em Boituba Ah, doidão Rolêzão top Imagina só Essa retona limpa, velho Sem nenhum carro na pista Será que hoje tá tendo um carro? Então Vamos tomar cuidado E a manijinha E a manijinha vai que vai Daquele modelo, fio Rolando um cabo, velho E não é, vai na bota da manijinha Ah, doidão Olha Aqui dá pra pegar 299, velho A manijinha tá andando, caralho Eu sei que eu entendo Ela tá na frente Ai, pai, pá A capa de esquerda Vai que vai Daquele é modelo Tomar cuidado Só com rodoviário, cara Pra não tomar multa Né, cachorro Fiz documento Semana passada Não, essa semana Na verdade Fiz documento da ST Tinha uma multinha Pra mim pagar, cara 200 pau Excesso de velocidade Quanta bosta, viu? Aí a boca não é boa Fio do cabrão Coloca ali na frente O parceiro da Ninja Tá vindo ali atrás Ó, a polícia ali, ó Deu ruim, cachorro Logo do aviatura Ó o cabelo Será, hein? Fazenda, cachorro Olha aí A represinha da hora Aqui, cachorro Bora que bora Sentido boitoba Para que diz Vou que fala, né, cachorro Vai ter porque a gente não vai pra lá, hein? Hoje a gente vai tomar um cafezão da manhã Se eu não me engano É 17 reais o café da manhã Lá você come à vontade, cara Duas vezes Já que eu fui pra tomar esse café da manhã Não achei o lugar Fui no lugar errado, mano Puta bosta, viu? E a Ninja tá vindo Colou do lado Agora que ele abaixou Ela aí abaixa Abaixou Agora vai Agora vai Achei a cabinjinha Tá vindo atrás, véi Tá vindo atrás, véi E só o bravo, né, cachorro O que fala? Ah, moleque Rolezinho top Hoje, hein? Vem umas pá de moto Lá de salto Também Nesse mesmo rolê Que a gente tá vendo Só que os caras Salam de lá, mano 7 horas da manhã Cê tá doido? É capaz que a hora Que a gente chegar lá Os caras Estejam voltando Embora Pode crer? Oi, os caras Fõem 30 motos Mais ou menos Imagina Essa descidona aqui Vamos colar a ponteira Então, cachorro É, a descidona aqui É nervosa, hein, filho A Ninja tá na bota, véi Só por Deus E o cachorro A Ninja tá na bota, mano Da pau a pau Não, é Vem dizer da pau a pau A Ninja e XT660 XT não é o moto pra correr Na verdade, né É o moto mais pra você passear Tá ligado Já tomei pau de RD Já tomei pau de Twister Vamos lá pra você O bagulho é louco, mano E eu não ligo não, véi Eu dou é risada O bagulho é importante É dar risada Ah, cachorro Tá na bota aqui já, filho Tá esperto com o radar móvel O radar móvel é pior, viu Vai que vai Vigia tá do lado, mano Tá acompanhando, viu O bagulho é louco Olha, é um monstro hoje, hein, cachorro Ah, doidão E vamos que vamos, né, cachorro Daquele é motelo que fala Sentindo o voo e tuba, né Ah, doidão Estou bem atento nos guarda e raios Porque os radar ficam todos nos guarda e raios Escondidinho, mano Na hora que você vai ver Já foi Já se ferrou Vrau Ah, rolezou o top, cachorro Estão quase chegando já, boi tuba É uma dessas entradas aqui Que vai ter que pegar agora Só não pode errar qual que é Ficar um pouco mais pra frente ainda, mano Estamos chegando, cachorro Boi tuba Paraquedismo que fala, né, moleque Chegamos aqui já em boi tuba Do outro lado ali já é o paraquedismo Ah, doidão Cadê os caras pulando que eu não tô vendo Rolezinho aqui é top, viu Indico pra vocês Fica a 65 quilômetros da cidade de salto Rolezinho top pra mim dar um rolê de moto Ver os caras pular de paraquedas Bagulho é doido, fio Eita, maluco, meio forte na curvinha ali Olha os caras pulando ali Ah, tô vendo paraquedas ali já, doidão Passei reto Passei reto, carai Fiquei olhando pro paraquedas ali e viajei Viajei agora, passei reto E ia voltando já É, rolezinho top E logo menos, vidinho com drone, rapaziada Lancei um drone Logo menos, vidinho vai ficar mais chave ainda, cachorro Olha os bagulho desce a milhão Você tá doido Nossa senhora Cadê o fio do cabrão, ó Olha, na hora que desce ali, você tá doido Ai, falhou Saiu de novo Saiu de novo Saiu de novo Olha, nossa senhora Eu acho que é por aqui, ó Onde tomo café da manhã Go fly Oh, fio do cabrão Será que é aqui que é o café da manhã? Ou vai reto? Tomo reto Tomo reto, né? Vai achando que é esse café da manhã aí, véi Onde que é será, hein? Acho que deve ser aqui mesmo Coloca a moto ali no meio da moto Olha a mão de moto ali Os caras indo embora, né? Chegando agora Aí vai sair pra foto, né, cachorro Chegamos só pra foto, viu? Tchau A sensação é daora mano, o vento bate na cara, tá ligado? João, você pode ir pra cima, as suas coisas vai assim. Olha o que o cara vem pra lá pra mim, entendeu? O bagulho é doido, viu? 430 pau pra gente pular e tirar foto demais. Trezentão só pra pular. Tá subindo. Tá do barulho do avião, já dá medo, imagina pular então. Você tá doido. E até agora eu não vi os caras pulando, velho. Nossa, olha onde é que ele soltou lá em cima, se liga, ó. Olha onde o cara tá descendo lá, ó. Ah, tô vendo o carinha caindo ali, ó, se liga, ó. Agora eu tô vendo, velho. Vai, ó, abriu. Ah, agora eu vi, mano. Nossa senhora. O caminho pra cima é foda, hein, então. Toma um óbvio de sol agora. Ó, o azul vai passar em cima dele. Olha lá, ó. Não é para aquela aberta de tomar, não, mano. Não mesmo. Olha lá no fundo o cara abrindo agora, ó. Tá vendo? Não, mano, tá girando o paraquela dele, cara. Não, o cara tá abrindo lá, ó. Não, ele lá tá caindo. Vem lá, hein. Tá estranho o bagulho, hein. Você tá doido? Pô. Não, ele tá caindo mesmo, mano. Pior que tá estranho aqui lá, né? É um pano ou um paraquela que não viu? É um paraquela que não viu, mas é uma bosta de lá. Vem aqui pra você ver. Você tá doido. Vem aqui. Imagina só o bagulho não abriu, só por Deus. Vem lá, pô. Vem lá, pô.